O 64 Brasil, um ponto apenas, pode passar a frente do marcador, vamos acompanhar a selecida brasileira. Adriana. Ruth. Pra quem, Ruth? É o que se apresentar ali, Adriana, tá marcada. Hortência. Vai sair da marcação, saiu o arremesso da Hortência. Tessa! Passa a frente ao Brasil! Um ponto, o Brasil a frente de novo, Indigo. 6, 6, 6, 5. Na metade do segundo tempo, o Brasil, um ponto a frente. Sim. Remesso curto, ganha o rebote, o Brasil, Vânia. Adriana. Vamos armar, vamos trabalhar essa bola, a Hortência chegou. 66 para o Brasil, 65 para a Austrália. Hortência. Saiu o arremesso da Hortência, toca no ar o rebote da Vânia. E volta de Tim. Michel Kim. Número 7, segunda falta dela. A sétima falta coletiva da seleção da Austrália. O Brasil tem apenas três faltas coletivas. E tem um ponto de vantagem no jogo. 6, 6, 6, 5. Está aqui bola, Brasil. Hortência. A Vânia deu um torpedo aqui para Hortência. Marta. Vamos ver a Marta. Saiu o arremesso da Marta, toca no ar. Que pena, que pena esses dois pontos eram importantes. 66, 65. Vai a Austrália. Ganha o rebote de Ruti. O time da Austrália desconcentrado, desconcertado. O Brasil tem que aproveitar. Agora abriu uns 5, 6 pontos. Hortência. Vai na bandeja. Hortência. Grande lance de Hortência para o Brasil. 68, 65. Três pontos. Vamos tomar mais uma bola. 68, 65. Sexta da Austrália. 67, 68. Um ponto de vantagem para o Brasil. 68, 67. Vânia. Bate bola, Vânia. Adriana. Sete minutos, 59. Vai voltar Paula ao time do Brasil. Vânia. Olha a Hortência passando, Vânia. Marta. Vai Hortência. Recebeu. Vai subir Hortência. Saiu. Toca no ar e falta em cima dela. Falta em cima da Hortência. Oitava falta coletiva. Oitava falta coletiva. Sai, Adriana. É só na Paula no time do Brasil. 6, 8, 6, 7. Quantos pontos já fez Hortência, Álvaro? 24 pontos nessa partida, Luciano, uma bola e três pontos. A Paula já botou duas bolas e três pontos. E as jogadoras mais importantes do Brasil vão sendo aos poucos preservadas. Acho muito importante a Hortência e a Paula chegarem no... Bem, continuamos com o problema de áudio desde Vigo. Olha aí a primeira sexta nesse arremesso de Hortência. 69, 67. Vamos para o segundo. Vamos lá, Hortência. 32, Austrália com o Maia. Ela procura o lado da quadra. Agora a inversão. Dalton. Daudi. Usou a proteção Maia. Infiltrou embaixo. Dalton. Olha o rebote brasileiro. Vânia, Hernandes e Hort. Momento importante. Trabalhando com calma. Permanece em 70, 67. Faltando 7 minutos, 18 segundos. O Brasil na frente. Hort. Alguém para fazer companhia a ela. A Paula fica por perto. Ela passa para a Paula. Infiltrou. A bola chorou. Não caiu. Vânia, Hernandes brigou. Marta com a australiana. O juiz deu a falta. O italiano deu a falta da Marta. Terceira falta da jogadora brasileira. Faltando 7 minutos, 4 segundos. Sai Hort. Entra a Janete. Eu quero a palavra do Vendramini para essa alteração. A saída da Hort. Para a entrada da Janete. Faltando 7 minutos para acabar o jogo. 70, 67. Além de descansar um pouco a Hort. A Maria Helena deve forçar uma equipe mais veloz na quadra. Para realizar um pouco mais de contra-ataque. Vicky Daudi. Foi dada uma falta fora do lance de Vânia Hernandes. Indicação de Paulo Cané. Empurrão. Paulo Cané é Zanon da Itália. Terceira falta da Vânia Hernandes. Quinta coletiva do Brasil neste segundo tempo. 70, 67. Faltando 6 minutos e 48. Desviou a Hortência. Ataque e bola. Bola Austrália. O pino azul da caixa sempre dá certo. A Austrália tenta. De qualquer forma, esses dois pontos rodou. Paula ganhou para o Brasil. Hortência na velocidade. Contra duas. Pintou. Ganhou. O que o órbito deu? A andada da Hortência. Mas que coisa inacreditável. Tivemos a chance aí de abrir cinco, sete pontos. 70, 67. De novo. Olha só. Três ataques seguidos. Janete. Falta da jogadora, pelo menos. Pelo menos a falta. Não na falta coletiva. O Brasil tem que se aproveitar desses momentos. Tem que ter a cabeça no lugar. Pegar essa bola. Trabalhar essa bola. Está com três pontos de vantagem. Já poderia ter feito dois, cinco, mais dois, sete. E o jogo é outro. O time do Brasil corre com o coração na boca. Essa que é a verdade. E é claro que todas elas estão extenuadas. Mas o Armando Nogueira observava aqui que o time da Austrália também está com a língua para fora. Boca aberta no tempo. Janete. É brincadeira. Vamos lá, Janete. Vamos lá, Janete. Visto lance livre e errado do Brasil na partida. Um pelo menos. 61, 67. 4 pontos da vantagem brasileira. 6 minutos, 19 segundos. 61, 67. Não deixa arremessar de 3, não. Em cima da Paula. Saiu arremessar curto. Arremessar Brasil ali. Janete. Vem, Janete. Boa bola, Paula. De 3, Paula. De 3. Paula! 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 Brasil! 68. 7, 74 de 3. 7, 4, 6, 7. Faltando 5 minutos e 45 segundos. É a hora de ter agora a cabeça no lugar. Se o Brasil colocar a cabeça no lugar, ganha o jogo. E bem. E bem. 5 minutos e 45 segundos. 64, 67. Olha a marcação, Hortência. Rodô caiu. 64, 69. Paula! 7, 4, 69. 5 minutos e 27 segundos. 9 faltas coletivas tem a Austrália. 6 faltas coletivas tem o Brasil. Olha só, Hortência. Pintou, recebeu falta. Recebeu falta, Hortência. E é isso que a Maria Helena falou no banco. Não tem erro. Pinta. Vai subir, vai tomar falta. Terceira falta da número 13, Karen Dalton. Saiu a concentração da Hortência. Converteu primeiro. 75 para o Brasil. 69, 69 para a Austrália. De novo Hortência, de novo Hortência. De novo Hortência. Que coisa demais, não? Mas como a gente sofre com esse negócio. 65, 69. 5 minutos e 9 segundos para o encerramento do jogo. Olha a marcação brasileira. Não deixa arremessar de 3. Ó, debaixo da sexta bola é da Austrália. A Austrália também está tremendo agora, hein? Está tremendo. 75, 69, 69. É. 5 minutos gravados. Saiu o arremesso. Não deu, olha lá. Olha lá, olha lá. Hortência do Brasil, é do Brasil, é do Brasil, Hortência. Andou. Andou sim. A gente é obrigada a dizer que andou. Andou. Vai fazer o quê? 75, 69. 4 minutos 45. É essa calma que eu me referi àquela hora. Porque a bola não está caindo lá de lá, meu Deus do céu. Então para agora. Óleo, pneus, peças e baterias é com o Mercadão do Óleo. Avenida Beberibe 1692. Isso mata. Não é você que bate também, Marta. Paula. Bânia. 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 Isso, Janete. Janete. Debaixo da cesta a gente não fez. E elas fazem do lado da lá. 75, 71. Não estamos sabendo ganhar o jogo. Meu Deus do céu. Não estamos sabendo ganhar o jogo. Estamos com o jogo na mão. Marta. Dá para a Paula. Vai, Paula. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo, Paula. Isso no tapinha. Olha, dois tapinhas. Ganha a seleção da Austrália. 7, 5, 7, 1. Faltando 3 minutos 40 segundos para o encerramento. 3 minutos e 30 segundos. Cesta da Austrália que encosta outra vez. 75, 73. 7, 5, 7, 3. Brasil à frente aqui em vivo ainda. Vamos lá, Alcência. Passou, recebe falta, Alcência. Recebe falta. Bandeirantes, o canal olímpico. Com o leite moço é assim. Bateu, tomou. Os arremessos para o Brasil. Hortência, 7, 5, 7, 3. 11 faltas coletivas. Tem a Austrália. 6 faltas coletivas. Tem o Brasil. Mais um, mais um. 7, 6, 7, 3. 3 a vantagem brasileira. Bem, Alcência. 4 pontos. 77, 73. Só tomar mais uma bola. Trabalhar essa bola. E o jogo está na mão. 77, 73. As brasileiras marcam bem. As brasileiras marcam bem. Olha aí. Olha aí. Outra vez a bola na Austrália, mas não tem problema. O cronome está andando. Caiu o remesso. Tocou no ar, não caiu. Rebote na Austrália. Mas o tempo está passando. 2 minutos 46 segundos. 77, 73. Vamos ganhar só esse rebote. Só esse rebote agora. Só esse. Quase Paula. Timmons. Ó. Andou. O árbitro deu a falta. O árbitro deu a falta. Com 2 minutos e 33 segundos. Mas ataque e bola só, hein. Não é arremesso. Quinta falta. Quinta falta. Da Marta. Quinta falta da Marta. Da... Da Janete, perdão. Da Janete, perdão. É duro, às vezes. Você tem um equilíbrio emocional, hein. É duro. 7, 7, 73. Vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar. Ó. É da Austrália, mas o relógio está andando. O relógio está andando. 2 minutos 22 segundos. O que houve ali? Houve nada, né? Houve a rádio Wanderer. 67, 63. Brondelo. De novo Brondelo. Passou pela Marta. O remessamento foi bem feito ali. Volta, Marta, volta, Marta. Sexta da Austrália. Agora que é a hora da onça beber água, hein. É agora a hora da onça beber água. 77, 75. 1 minuto e 58 segundos. Penso, Paula. Com a bola desviada. Desviou a bola. E o juiz disse que não. E a da Austrália. 1 minuto e 48 segundos. 77, Brasil. 75, Austrália. 77, 75. Sexta e falta. Óleo, pneus, peças e baterias é com o Mercadão do Óleo. Avenida Beberibe 1692. Faltando o minuto, 36 segundos para terminar em vigor. 7, 7, 7, 7. E a pivô de número 13, Karen Dalton. Tem mais um arremesso. Não cai essa bola. Bola presa. A pivô de número 13, Karen Dalton. Obrigado.